Qual o seu nome? Samuel Caio Otto Pietro Henrique Pedro e Leme Quantos anos você tem? Sete Dez Seis Oito Dez Oito O que você quer ser quando crescer? Engenheiro robótico Policial, que é meu pai É, eu jogador de futebol Bombeiro Engenheiro de futebol Cirurgião Por quê? Porque, não sei Não gosto de ficar muito brincando de futebol Porque quando eu crescer eu quero trabalhar com o papai Eu acho legal quando eles apagam o fogo Porque salva a vida de pessoas Porque eu gosto de inventar as coisas Agora eu vou te apresentar a Raquel Ela não aceitou nada, cara O que você acha bonito nela? O vestido O cabelo A cor dos olhos O sapato Massa Massa O rosto Faz um carinho nela Agora, dá um tapa na Raquel Tapa? Um tapa forte Um tapa Não Não? Não E por quê? Não Porque não pode Quem bate mulher é carvagem Eu acho isso feio Eu acho isso feio Quando você ficou batendo mulher Não presta Não, nenhuma garota parece Porque eu não gosto de bater nos outros E aí Eu integratingseも E aí E aí E aí E aí